Oi, oi gente, muito bom dia pra você que nos acompanha ao vivo aqui no canal 16 da NET e também nas nossas redes sociais, Facebook e canal do YouTube. Nós estamos ao vivo e mostramos a partir de agora pra vocês a primeira sessão do ano. Ainda são sessões representativas até o dia 1º de fevereiro, quando são retomadas as sessões ordinárias. Mas essa é a primeira sessão representativa do ano, presidida pela nova presidenta da casa, que é a vereadora Denise Pessoa do PT, que assumiu na tarde dessa segunda-feira, ela foi empossada, ela e a mesa diretora. Bem, gente, nas sessões representativas que ocorrem enquanto tem o recesso parlamentar, os vereadores têm direito a votação de alguns itens. Projetos de lei não são votados nas sessões representativas, têm votação de requerimento, moções, licenças e votos de pesar e louvor. Quem são os vereadores que participam e que têm direito a voto? São os seguintes vereadores. Alexandre Bortoluz, do Progressistas, Elisandro Filsa, do Republicanos, Felipe Grêmio Maier, do MDB, Juliano Valim, do PSD, o petista Lucas Caranhato, Maurício Marcon, do Podemos, Maurício Scalco, do Novo, ou Mircador, representando o PSDB, Rafael Bueno, do PDT, Renato Oliveira, do PCdoB e Sandro Fontenel, representando o Patriota. Agora sim, vocês acompanham a sessão representativa. É a TV Câmara há 20 anos ligando o Legislativo à comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que esta sessão ordinária da comissão representativa será realizada conforme estabelecido em resolução de mesa, sendo facultada a participação remota dos vereadores. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da nominata dos vereadores que compõem a 18ª Legislatura e dos vereadores que compõem a mesa representativa. Pois não, senhora presidente, é a presidenta Denise Pessoa, mesa diretora, composto com Tatiana Friço, vereador Evelucindo Enzo, Zé D'Ambros, Clóvis Xuxa, vereadores que compõem a 10ª Legislatura, Adriano Bressan, Alexandre Bortoluz, Camiles, Estela Ballardin, Felipe Grêmio Maia, Fiuza, Gladys Friço, Juliano Valim, Lucas Carinato, Marisol, Santos, Maurício Marcon, Maurício Scalco, Almir Cadori, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz, Sandro Fantinel, e Wagner Petri. Membros da comissão representativa, Alexandre Bortoluz, Elizando Fiuza, Felipe Grêmio Maia, Juliano Valim, Lucas Carinato, Maurício Marcon, Maurício Scalco, Almir Cadori, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Sandro Fantinel, Velocino Eze, e Zé D'Ambros. Era isso, senhora presidente. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e também no livro de presenças. E aqueles que participam de forma remota serão chamados nominalmente para registro de presença através da plataforma de videoconferência. Vereador Bortola. Vereador Camiles. Vereador Fiuza. Presente. Vereador Maurício Marcon. Presente. Vereador Ricardo Daneluz. Vereador Sandro Fantinel. Presente, senhora presidente. Vereador Scalco. Presente. Vereador Wagner Petrini. Não. Vereador Zé D'Ambros. Presente, senhora presidenta. Informo também aos vereadores com participação remota nessa sessão que devem manifestar a intenção de se inscrever no pequeno... Vereadora Marisol está? Ah, que chegada. Informo também aos vereadores com participação remota nessa sessão que devem manifestar a intenção de escrever-se no pequeno expediente via chat na plataforma de videoconferência. Informamos ao plenário que somente os vereadores que compõem a comissão representativa possuem direito a voto na presente sessão representativa ou, no caso de ausência do titular, se é substituto durante a ordem do dia. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de dez minutos para apresentação de votos de pesar, de louvor e de congratulações. Peço a palavra. Peço a palavra. Peço a palavra. Vereador Lucas. Obrigado, senhora presidente. Eu venho e utilizo esse espaço para fazer dois votos de pesar. O primeiro voto de pesar eu faço pela passagem do doutor Edmundo Dias de Oliveira, médico da nossa cidade, marido da nossa companheira de partido, doutor Edmundo Souza, ocorrida no dia 2 de janeiro. Doutor Edmundo foi um homem da saúde, um médico, atuou muitos anos na região do São José e do Garbim e fez a sua passagem agora no dia 2. Também foi professor da Universidade de Caxias do Sul. Meu abraço fraterno aos familiares e amigos, em especial a Naira e aos filhos do casal. Meu desejo de força e coragem para superar esse momento doloroso. E aproveito também e faço um outro voto de pesar pela passagem do ex-vereador dessa casa e pai do nosso colega, vereador Adriano Bressan, né, o senhor Monsi Bressan. Queria deixar aqui o meu abraço, vereador Adriano Bressan, desse momento difícil. O seu pai, que foi um homem público, vereador desse parlamento, passou pelo executivo, né, um homem que deu a sua contribuição, sua cidade, um homem republicano, de diálogo. Quero dizer para o senhor que como não estava em Caxias, e falei isso, né, e estava com meu pai. E conversei com meu pai sobre isso, meu pai conhecia o seu pai, imagino a sua dor. E nós, como seus colegas, estamos aqui para lhe apoiar, né, o senhor, a sua família, em oração, com energias positivas, né, para que o senhor enfrente esse momento tão difícil. E sua parte, vereador Filipe? Vereador Lucas, eu quero me somar e deixar um forte abraço para o vereador Bressan e a toda a família. O vereador Bressan sabe o carinho que eu tinha pelo pai dele, nós tivemos diversos momentos de convívio, e a gente poderia falar diversos deles aqui, o senhor citou alguns já. E quero fazer, ressaltar aqui, vereador Bressan, o quanto seu pai fez pelo esporte de Caxias também, principalmente com relação à Bocha. Era uma das grandes referências da cidade, uma pessoa que eu tive muito contato, e tive a alegria de conviver com o Moacir Bressan por vários momentos, inclusive durante o governo Sartori. Então, tenho um carinho muito especial pelo seu pai, fiz questão de lhe dar um abraço e pedir a sua parte, vereador Lucas, para deixar o meu mais profundo sentimento ao senhor e a toda a sua família, porque, sem dúvida nenhuma, Caxias perdeu um grande homem, uma pessoa que colaborou e fez muito pela cidade. Então, meus mais profundos e sinceros sentimentos. Obrigado, vereador Felipe, vereador Juliano. Deixo também meus sentimentos a toda a família, vereador Bressan, ao senhor Moacir Bressan, ex-vereador. Pelo que vi pela imprensa, um vereador que deixa um legado, uma história para o município de Caxias do Sul, e que o que a vossa pessoa e vossos familiares precisar, esse vereador está à disposição para auxiliar. Sinto bastante pela sua dor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano, vereador Velocino. Vereador Lucas, obrigado. Obrigado, Bressan. O senhor conhece muito bem da nossa trajetória, da nossa amizade. Além daquilo que o Felipe já falou, ele é uma íncone da bocha de Caxias, mas eu, como agricultor, sou testemunha. Foi um dos melhores coordenadores distritais que nós já tivemos. Ele conseguia aglutinar todos os superfeitos, numa hora, dificuldade, todos se ajudaram. É uma pessoa que ajudou muito o interior, além daquilo que já foi citado aqui. Eu sugiro um voto que já foi comentado nas redes sociais, um voto coletivo, em reconhecimento à história do seu pai, Moacir Bressan, para Caxias do Sul e o interior como um todo. Obrigado, vereador Velocino. Vereador Dambroz. Lucas. Essa é uma parte também, vereador. Nossos sentimentos, nossos sentimentos a toda a família. Bressan, vamos acreditar que Deus sabe a ordem de tudo, né? Mas eu quero dizer que ele deixou uma contribuição, sim. Deixou um legado muito importante. Ele era meu amigo, vendia balcão, me visitava. E eu não poderia, não pude estar aí no velório, mas fiz minhas orações e sei que a cidade perdeu muito. Então, meus sentimentos deixaram um legado do bem, um legado de união, de grupo, de muita simplicidade. Então, meus sentimentos, e vamos acreditar que Deus sabe a hora e meus sentimentos a toda a família. Obrigado, vereador Dambroz, vereador Xuxa, depois vereador Rafael e vereador Fentineu. Obrigado, vereador Lucas, vereador Bressan. Eu estava em casa quando eu recebi a notícia, cedo, cedo, quando eu abri minha rede social. Ficamos muito sentidos, acordei toda a família para passar essa triste notícia que você aperta do seu pai. Mas quero dizer para você que tenha força, coragem, estamos juntos. Mais um ano que vamos trabalhar juntos, graças a Deus. E tenho certeza que a gente vai devagarzinho, vai curando essa grande ferida. E vamos lá, para frente, vamos trabalhar juntos mais um ano. Que Deus proteja cada um de nós e proteja seu pai que está lá em cima. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Xuxa. Vereador Rafael. Vereador Adriano Bressan, quero desejar muita força ao senhor, a toda a sua família. É um momento doloroso de reflexão. Eu conheço teu pai há 16 anos. Quando eu fui estagiário do Banrisul, lá dos Capuchinhos, eu trabalhava no autoatendimento e depois lá nos malotes. Todo dia ele ia com aquele malotezinho dele lá embaixo do braço, né? Então a gente conversava todos os dias, durante dois anos que eu trabalhei lá, a gente conversava todos os dias. E eu pude conhecer o quão humano uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadora incansavelmente. Então, além do legado político que ele deixou para a nossa cidade de Caxias do Sul, e isso carrega de beiros para a família, a questão de um empresário de sucesso. Então, quero desejar muita solidariedade para ti, para a tua família, Adriana. E aqui a dor seja compartilhada com todos os colegas vereadores. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Fantinel. Obrigado, vereador Lucas, pela parte. Eu também queria me consternar com o colega Bressan. Fiquei muito preocupado, inclusive com o próprio colega, porque vi que ele passou bastante mal. E quero te dizer, Bressan, que nesses momentos da vida da gente, são os momentos que a gente vê quem a gente tem do lado da gente. E tenha força, tenha coragem. A gente tem que aprender com a vida, aceitar as decisões das pessoas. Eu conheci teu pai durante a campanha, na reunião dos ex-prefeitos, onde a gente jantou junto, conversou bastante sobre você, sobre tudo, sobre política. Ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa muito inteligente, muito conhecedor do assunto. Para mim foi um grande prazer tê-lo conhecido e um prazer ainda maior ter você como colega, partindo de um princípio como o do teu pai. Sinta-se abraçado, sinta-se confortado e estamos juntos para o que der e vier. Era isso. Uma parte, se possível, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Vereador Renato. Vereador Lucas, eu quero, como disse o vereador, o ex, para nós era importante que fosse um ato comitivo em nome da casa, né? Tanto para o nosso ex-vereador, grande amigo de todos, mas assim, o vereador Adriano, ele não era o pai, ele era o amigo, né? Era um amigo, além de tudo. Então, por isso que eu acredito que, como o senhor estava bastante arrasado, está ainda, né? E vejo como, porque ele não era só seu pai, era seu amigo. Então, eu fico, eu acho que a casa precisa fazer um voto coletivo. E também do nosso amigo, do VAC, né? O diretor lá da Secretaria do Meio Ambiente, que foi feito, porque o VAC foi um, foi um ganho para a Secretaria, quando retornou à Secretaria agora, né? Foi perdido há poucos dias atrás, aí, vamos dizer que meses atrás, um grande servidor lá com, pelo Covid, e agora o VAC aqui no acidente de trânsito, que ficou uma semana hospitalizada. Então, vereador Bressan, tive a oportunidade de estar com seu pai aqui na casa, no meu primeiro mandato, né? Sei que Caxias perdeu bastante, e ontem, aqui, conversando nas entraninhas com o prefeito, né? Eles, olha, é um homem que está, nós queremos que ele assuma a questão da festa da uva, a questão das bochas de novo, né? Porque ele foi a grande liderança. Então, você vai assumir aos poucos, né? Então, eu acredito que ele tinha essa confiança, o prefeito, que ele ia tocar essa liderança, quando ele sempre fez. Então, um grande líder que Caxias perdeu, né? E eu sei que a região lá perdeu bastante, mas Caxias perdeu um grande líder da nossa cidade, que poderia estar nos... Então, solicito aí, se for possível, fazer esse voto coletivo. O vereador Fiusa. Obrigado, vereador Lucas. Lucas, nós também nos externamos as nossas condolências ao nosso colega, vereador Bressan. Na vida, Bressan, há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo do nascimento de uma criança e também a partida de um ente querido. Então, que tu possa se fortalecer, e somente o tempo é que vai fazer com que você venha curar-se dessa dor da perca do seu pai, tá bom? Conta conosco, um grande abraço, que Deus te abençoe. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhoras e senhores vereadores, eu peço a compreensão dos vereadores só para a gente estender a manifestação de alguns colegas em função dessa perda tão triste de um ex-vereador e de um pai de um colega. Vereador Cadore, por gentileza. Senhora presidente, nobres colegas, manifesto aqui meu voto de pesar pelo falecimento do meu colega de partido, senhor Moacir Antônio Bressan, ex-vereador dessa Casa Legislativa. Ao apresentar esse voto de pesar a esta Casa, nós queremos homenagear em memória a história de um grande caxiense, um grande cidadão, um grande homem público, um homem de bem, solidário, que realizou uma trajetória marcada pelo trabalho, pelo amor à família e à sua cidade, prestando a Caxia do Sul uma imensa contribuição em um exemplo de dedicação. Moacir presidiu a Associação de Moradores e a Associação Veracruz do bairro Esplanada, região onde residia. Entre 1990 e 1991, integrou o Conselho Consultor da UCS. Foi presidente da Liga Caxiense de Bocha. Foi vereador titular pelo PSDB nesta Casa, na 12ª Legislatura de 1997 a 2000, e suplente na legislatura seguinte. Presidiu o PSDB por algumas gestões, tendo contribuição relevante na sua formação e crescimento. Integrou a administração municipal no governo Sartori, como coordenador distrital de 2008 a 2012. Foi empresário que empreendeu muito em nossa cidade. Recebam os familiares do nosso ex-vereador, ex-presidente do PSDB, Moacir Antônio Bressan, os nossos profundos sentimentos, a nossa solidariedade, a nossa admiração e o nosso respeito por uma trajetória marcada pela dignidade e pelo altruísmo, merecedor de todo o nosso louvor. Em especial, nossos sentimentos ao nosso colega vereador Adriano Bressan, seu filho, ao qual desejamos, nesse momento tão difícil, que possa encontrar força na fé e conforto no exemplo de vida deixado pelo seu pai. Minha solidariedade, decoração, meu amigo Adriano Bressan, Bressan e familiares. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Cadori, obrigada a compreensão dos vereadores, colegas. Então, certamente, a gente estaremos encaminhando, é um voto coletivo, para o ex-vereador Moacir Bressan, também para o VAC, e Adriano Bressan, toda a nossa solidariedade, a ti, a tua mãe, a tua família. A gente sabe que são momentos muito difíceis e as questões familiares nos abalam muito. Então, todo o nosso carinho, o nosso apoio nesse momento. Passamos ao espaço das pequenas comunicações. Pelo tempo de dez minutos, para apresentações... Opa, desculpa. Encerradas as pequenas comunicações. Ainda estou pegando... Passemos à ordem do dia. Como não temos itens a serem apreciados, declaro encerrada a ordem do dia. Passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Felipe. Agradece, abre mão. Vereador Cadori. Agradece, abre mão. Vereador Rafael Bueno. Denise Pessoa, Presidenta, quero lhe cumprimentar a senhora, seus integrantes, colegas vereadores da mesa, a vereadora Tatiane Friço, o vereador Velocino Eze, o vereador Clóvis Xuxa e também D'Ambros, que estarão na mesa neste ano de 2022. Um ano de muitos desafios, vereadora, para a senhora, para a Câmara de Vereadores. Aqui, nós passaremos por um ano eleitoral no nosso país, onde os ânimos já estão acirrados e a senhora vai ter essa tarefa de conduzir a segunda maior Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul. Antes de terminar o ano, eu pedia para a senhora, e aqui eu compartilho publicamente, a importância de transformarmos a TV Câmara em canal aberto. Já era uma luta antiga, ainda do Canciã, de outros diretores, diretores de imprensa, da Câmara. Foi lutado, foi batalhado. Então, eu faço esse apelo aqui publicamente que a gente possa unificar esforços aqui dos gabinetes que têm assessoria de comunicação, para que a gente consiga transformar esse canal aberto de comunicação. Então, meus parabéns, desculpa de não ter vindo ontem na sua aposta, estava com a Maria lá na doutora, mas estou aqui prestigiando nesse momento. Mas eu quero só aproveitar e falar, vereadores, nós estamos chegando num momento importante daqui a quatro meses na nossa cidade, na primeira vez na América Latina que o Brasil vai sediar um evento da Surda das Olimpíadas, em maio desse ano. É outro momento histórico que nós iremos ter aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, onde atrairemos milhares de turistas, cerca de 5 mil atletas, fora toda a equipe, todos os profissionais envolvidos, e a rede hoteleira, enfim, restaurantes, lojas. E aí, colega vereador Felipe Grimeu Maia, eu trago a realidade da educação. Nós temos uma escola de referência surda, o Ellen Keller, com 62 anos de história, e o que eu observo é uma falta de atenção a essa instituição tão importante. Recentemente, fizemos um convite à vice-prefeita, Paula Iores, para estar conhecendo o prédio, conhecendo a equipe diretiva da escola. Esteve lá, teve uma conversa com a Secretaria Estadual de Educação, com a Secretaria Municipal também de Educação, para que a gente consiga fazer uma ampla reforma, melhoria naquela instituição escolar. Vejam bem, colegas, surdos é uma deficiência, né? E a escola, Ellen Keller, é uma escola para receber alunos surdos. Mas muitos deles, para não dizer a grande maioria, tem múltiplas deficiências junto com a surdez. E nesse espaço, o vereador Lucas, pasmem, não tem acessibilidade. Uma escola para receber alunos deficientes não tem acessibilidade, não tem rampas, né? Então, se tem um aluno cadeirante, não pode estudar no andar superior, tem que ser carregado para cima para poder acessar a biblioteca, para acessar o refeitório. Então, nós estamos chegando num momento importante, Caxias do Sul é símbolo, a escola Ellen Keller era uma das escolas referências mundiais, para não dizer só do Brasil. Eu falo isso porque eu fiz um trabalho de conclusão de curso na minha pós em Direitos Humanos que abordei sobre o Ellen Keller. Meu primeiro curso de graduação também sobre o Ellen Keller era a falta de acessibilidade. Então, infelizmente, nesse momento de alegria que nós estaremos confraternizando com países do mundo inteiro, eles irão ver a dificuldade que é estudar numa escola para surdos. O pior que isso é que nós absorvemos alunos de outros municípios da região, alunos de Bento Gonçalves, alunos de Farroupilha, alunos de vários municípios da região, eles vêm diariamente para a nossa cidade. Vinham porque agora o Estado não está mais garantindo transporte para esses alunos. Muitos desses alunos, inclusive de Caxias do Sul, com o aval do Ministério da Promotora de Educação aqui de Caxias do Sul, está dando aval para essas crianças não estudarem na escola Ellen Keller. E elas ficam desassistidas, elas estudam nas escolas normais, nas escolas municipais, sem entender nada, deixam de ter integração diária com os colegas surdos, com colegas que tenham o dia a dia igual a eles, a mesma cultura, porque Libras é a língua oficial deles, a segunda língua é a língua portuguesa, e eles não podem, esses alunos, serem excluídos desse direito, e hoje o Estado está cerceando esse direito fundamental deles, que é estudar numa escola própria para os surdos. esses alunos não estão tendo o transporte garantido de outros municípios para vir para Caxias, bem como os alunos de Caxias de bairros longe de Lourdes podem estudar porque o município também não está garantindo o ônibus para essas crianças. E elas estão sendo obrigadas, só para concluir, Presidenta, estão sendo obrigadas a estudar em escolas municipais de educação infantil sem monitores, sem intérpretes, sem nada, essas crianças ficam excluídas do seu ambiente escolar. Imagina vocês, eu que professora ficava em cima de mim 24 horas particular e na sala de aula me ensinando matemática química, não aprendia nada, imagina uma criança surda que não vai entender o que, se tem dificuldade. Então nós precisamos colocar um aluno surdo no local que é dele e que ele quer estudar, que a escola ela é em queda. Obrigado, Presidenta. Nós vamos abordar esse tema outras vezes. Obrigada, vereador Rafael, vereador Renato, agradece, abre mão, vereador Juliano, na tribuna. Bom dia, Presidenta Denise, demais colegas, vereadores e vereadoras, e a você que está nos prestigiando aí pela TV Câmara. Hoje, infelizmente, venho tratar de um assunto que é destaque em todo o nosso município de Caxias do Sul, que é o interior de Caxias que pede socorro devido à estiagem e à falta de água. Este vereador foi chamado em algumas comunidades, cito aqui algumas como São Valentim, Cerro da Glória, Santa Bárbara de Anareque, Vila Seca, Galópolis. Estive também na Parada Cristal e fui até o distrito de Pedras Brancas. Inclusive, tem aí as minhas fotos, espero que a TV Câmara dê prioridade às fotos da cena exibida no telão, que acho que aí é a mais importante no momento. Plantações de tomate destruídas, aonde que não tem como recuperar, perda aí de 90% a 100%. A questão de plantações de uva, milhos, olha aí, um caso triste aonde que não se há mais como recuperar. Então, um caso caótico aí que Caxias do Sul está passando e esse vereador, aonde que ele é chamado, eu faço questão de ir lá ao vivo e a cores e poder acompanhar de perto. Pude presenciar, então, essas produções de tomate, batata, milho, uva, kiwi, completamente destruídos. E alguns relatos que chamam a atenção. Faz aproximadamente três anos que não recebemos atenção do setor público. Não temos águas, jamais visto uma seca deste jeito. Nossas estradas de acesso às propriedades rurais sem condições, falta patrulhamento, pontes com risco de cair, o mato está tomando conta, falta alargamento das estradas, falta valetas, estamos sem apoio. Só aparece em véspera de eleição, essa frase, ela é pesada. Só visitas, solução pouca. é esse repertório que nós temos que mudar. Isso aqui eu peço apoio dos demais colegas vereadores. Eu sei que tem vereadores bem atuantes na parte do segmento do interior, vereador Fontenelle, Daniel Luz, vereador Ues, enfim, e nós, os demais, que às vezes somos chamados, estamos lá presentes. se for possível uma parte, vereador. Mas eu sinto que o que que os agricultores estão pedindo, eles não querem só a visita, eles querem a solução. Não adianta fazer protocolos se não há solução. Eles querem, é isso, pessoal, e é isso que nós temos que engajar, junto do executivo achar soluções. Em conversa com o secretário da Agricultura, Rodimar Menegoto, nesta última quinta-feira, via telefone, sentir firmeza que algo paliativo será feito, juntamente com o prefeito Adiló, vice-prefeita Paula e demais secretários, subprefeitos, Comissão da Agricultura e Agroindústria, Agropecuária e Cooperativismo, tem que ser feito urgente alguma coisa. E aqui já faço a sugestão que seja feito o quanto antes, o mais breve possível, uma audiência pública para debater este assunto. Este vereador, é parceiro, mas tem que ser algo em conjunto, menos discurso e mais prática. Nessas imagens que está sendo exibida, inclusive tem uma imagem do jornal Pioneiro, que fez uma ampla cobertura, está sendo exibida neste momento. Parabéns à imprensa, que está dando ânfase. Isso aí só falta a reforçar o quanto o executivo tem que trabalhar para nós achar uma solução o quanto antes. a Secretaria da Cultura em algum momento houve falhas em gestões passadas. Não se pode admitir isto acontecer. Me perdoe outros municípios, mas estamos falando da terra da uva, do vinho, da indústria, da metalúrgica, do segundo maior polo ao metal mecânico do país. Estamos em um sistema globalizado, temos que sair da era da pedra, achar soluções, menos desculpa e mais ação, atitude. Peço ao prefeito, temos que desburocratizar algumas secretarias. Tem coisas que tem que ser para ontem e não para amanhã. Bom senso. As secretarias têm que andar unidas, Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Setor de Licitações, Secretaria de Obras, entre outras. Prefeito Agiló, percebo que a Secretaria da Agricultura quer trabalhar, mas temos que dar condições e menos burocracia. fiz três solicitações de fontes naturais. Primeira concluída com sucesso em Santa Bárbara de Anareque. A segunda está 90% em Loreto, Cerro da Glória. A terceira não iniciou, São João da Mulada. Fonte natural para irrigação de plantas, consumo animal e mesmo ser humano. Então, assim, temos que ter um processo de reflexão. Por quê? Porque a burocracia, às vezes, uma fonte demora seis, oito, nove meses. Por quê? Porque tem que passar por duas, três secretarias, tem que ir duas ou três vezes e ir lá um técnico. Só para concluir, vereadora, por gentileza, que é um tema relevante para a nossa sociedade. Então, assim, temos que achar soluções. O próprio projeto de campanha do prefeito Agiló, ele foi bem enfático que um dos objetivos é desburocratizar o sistema. Então, nós, vereadores, juntos, executivos, temos que ajudar o prefeito para nós poder fazer Caxias andar nesse segmento. Inclusive, eu fiz uma indicação na última quinta-feira onde solicitei a análise do nosso prefeito junto ao Executivo para que seja decretado caso de emergência para, em decorrência desse problema grave que é a seca este age do nosso município. Então, muito obrigado, Presidenta Denise e demais colegas vereadores e vereadoras. Obrigada, vereador Juliano. Vereador Lucas. Então, bom dia a todas as colegas, os colegas. Parabenizar a mesa diretora. Momento bonito ontem. Nós nos reencontrarmos aí depois da passagem do ano de 2022. Uns mais bronzeados, outros não, em função desses dias aí de descanso. Mas eu quero falar de um assunto que movimentou por demais a cidade nesses últimos dias. Eu recebi muitas ligações, muitas demandas e é um assunto recorrente nessa casa que é o assunto do lixo e que é o assunto da zeladoria da cidade. Ontem na posse e reiterado às vezes hoje alguém que me antecedeu já citou o fato de Caxias ser a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul e esse parlamento ser o maior parlamento do interior do nosso estado. Então a nossa responsabilidade é ainda maior como exemplo para outras casas legislativas. E eu quero dizer para vocês que me preocupa muito. Segue me preocupando a questão do lixo. Até questionei o vereador Velocino. Eu não sei quem é o líder de governo se alguém puder me informar. Enfim, talvez não tenha. Vereador Cadore. Beleza. Então, vereador Cadore, demandas aí para o senhor levar ao governo. E quando tiver o novo, enfim, nós nos referiremos a esses casos sejam modificados. Desculpa, achei que tinha mudado, mas tudo certo. A questão é relacionada ao lixo, eu entendo que, primeiro, ela transcende a nossa companhia. Cidades, metrópoles como Caxias, de médio e grande porte no nosso país e no mundo, têm feito um planejamento e uma discussão que envolvem uma série de áreas. É uma discussão intersetorial que precisa envolver meio ambiente, educação, desenvolvimento econômico, e é nesse sentido que as grandes cidades que privatizaram a coleta do lixo estatizam nesse momento. Porque lixo é dinheiro, meio ambiente é fundamental, o cuidado com a cidade é e é inadmissível que, mais uma vez, a nossa cidade se encontre na situação que ela ficou. Suja, com lixo espalhado em vários lugares. eu vim hoje lá do Cidade Nova, passei pelo Vale da Esperança, pelo Mariane, pelo Reolom, pelo Tijuca, pelo Cinquentenário, Centro, enfim, vários lugares e essa situação é recorrente. Bom, diante dessa compreensão que eu tenho da melhora urgente e nós não temos mais tempo de esperar. A população nos demanda, a situação é caótica, se multiplicam os lixões na nossa cidade, as caliças não foram recolocadas em vários pontos e aí a codeca não dá conta de recolher duas vezes ao dia porque o lixo se acumula, os ratos, a sujeira e a possibilidade de doença, a cidade precisa de respostas para resolver esse problema e essas respostas são urgentes. Uma delas é a importância, ou seja, de reafirmar a importância da codeca. A codeca é fundamental, de extrema importância e nesse sentido ela precisa de que problemas sejam sanados. Eu não tenho informação, mas me parece que o britador segue parado de que a manutenção de várias coisas simples e baratas em caminhões também segue sem acontecer. Então, há de se responder à sociedade com ações efetivas, com planejamento, pela importância que a companhia tem para resolver esse problema. Segunda questão, bom, há de se fiscalizar. Eu vejo muitos lixões em locais indevidos, muitas pessoas que não fazem o depósito lixo da forma ideal, então tem que fiscalizar. Se falta legislação, vamos discutir legislação para isso, aqui nessa casa, além de uma ação mais punitiva de fiscalização, na educação ambiental. Então, eu quis levantar esse problema na primeira sessão representativa, dada a importância, dada a premência, porque a sociedade precisa de respostas. O Natal e o Ano Novo caíram um sábado, os dias, então logicamente se quadunaram aí com o final de semana. Mas simplesmente pedir para as pessoas não colocar o lixo não é uma ação efetiva. Eu moro em casa, eu guardo o lixo e boto só na hora que eu sei que vai passar. Pessoas que moram em um apartamento de 40 metros quadrados, eu não sei se conseguem colocar. E a falta de educação ambiental contribui ainda mais para isso. Então, é uma situação complicada urgente e que nós precisamos dar respostas à sociedade. Era isso. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. Vereador Lucas, vereador Velocino. Senhora Presidenta, eu vou adentrar um pouco mais num assunto já abordado aqui pelo colega vereador Juliano Valim. Há uns dois meses atrás, pouco mais, diante do trabalho muito bem feito um paliativo no ano passado, no qual eu era líder de governo, que o Samae, junto com o Poder Executivo, forneceu 90 caixas de água na zona rural e na qual ia o fornecimento de água também. Época de pandemia, tínhamos um decreto, o município fornecia de graça. Pós o término disso, o Tribunal de Contas começou a apontar que não poderia mais ir à água de graça. E eu sou muito questionado diariamente também hoje, porque para aquele agricultor que praticamente perdeu tudo, colegas, eu vou citar um exemplo. Lá na Quarta Légua, naquela área do Estado, que não houve o fracionamento como no Antegalópolis, que tem lá da agricultura familiar em torno de 15, 18 famílias. Não tem como plantar mais nada, vende na ponto de safra R$ 2,00, não cobre o custo, não tem como plantar nada, não tem recurso, mesmo que parece pouco, R$ 260,00. Então, o município precisa dar a sua contribuição. Ontem, estive junto numa reunião que já tivemos várias, que o Rudy está puxando, buscando esse decreto, que mais de 100 municípios já tem, porém, não é tão simples assim, precisa enviar dados, pode ser aprovado, assembleia, enfim, é muito além daquilo que é, mas para aquelas famílias que precisam de ajuda amanhã, essa situação da safra da uva, gente, quem é que vai querer receber uma uva assim? Então, a perda é agora e a perda é o ano que vem também, porque essa pareira que praticamente está morrendo, o ano que vem não vai ter força suficiente, rainha Tatiana, para produzir novamente. Então, o município até que está apagando fogo, fazendo a sua parte. Agora, nessa questão Juliano da Fonte, que poderia, sim, oportunizar os agricultores para fazer plantios, um exemplo eu vou dar, seis meses que foi na terceira légua, junto com a minha assessora, o técnico Giacomelli, no Casemiro Maté, para limpar o açude para consumo dos animais. Seis meses ainda não conseguiu a liberação. Agora, você vai lá, bota uma máquina lá limpar, no dia seguinte aparece o fiscal lá. Enquanto não mudar isso, de dar autonomia para a Secretaria da Agricultura com o seu técnico, poder avaliar realmente aquilo que é possível, não vai mudar. Então, quando a gente fala aqui, colega vereador Bessan, para o colono agricultor, fique lá, a gente está enganando ele. Porque arrumando, e não é culpa do secretário e do Henrique. Agora, eu gostaria mesmo a presteza em liberar a metade do tempo, pelo menos, de que pudesse limpar. Então, aquelas propriedades que poderia ter uma água ali armazenada, também lá naquela agricultura familiar, não pode, porque a caneta pega no dia seguinte. Então, o município, dentro daquilo que pode, está dando a sua contribuição, porém, é muito maior. Temos que agradecer a vários prefeitos que nos antecederam, que tiveram visões antecipadas de barrages. Mas hoje, o problema é na zona rural. Então, aquelas pessoas que nem conseguem produzir, e vocês vão ver o efeito aqui na cidade, aqui de 30 dias. Vocês vão ver nas feiras, no supermercado, vai desaparecer os verdes. O milho, como o senhor mostrou, o consumo, o frango, vai subir, carne de gado, carne de porco, vai subir, o reflexo é para todos. Então, é muito além disso. O município está dando a sua contribuição, mas tem que muito mais. Eu não estou vendo ajuda de Estado, de auxílio federal, nada. Fica só na prática, na fala. A sua, a parte, vereador, Velocino, e paralelo a isso, a gente tem que fazer as queimadas também, né? Aqui em Caxias, mais de 100 focos de incêndio já estão acontecendo em plantações. Eu falo em Santa Bárbara, onde minha assessora mora, o risco de incêndio nas moradias lá em plantações, ali em Galópolis, no Morro da Cruz. Então, nós temos que preocupar também com isso. Cadê a defesa civil do Estado presente aqui no município? Porque a gente vê vários focos no Estado inteiro. Os bombeiros têm que ter mais autonomia e poder atuar fortemente. Precisamos de um outro corpo de bombeiros aqui, como prometido, em Caxias do Sul, para atuar nesses incêndios. Obrigado, vereador, e parabéns pela sua preocupação. Obrigado. Só para concluir, senhora Presidente, então, há muitos anos atrás, eu via, e não é uma crítica por ser governador A ou B, mas muitos anos atrás, eu via auxílio do Estado, máquina, fim, ampliação, não se vê mais, sumiu. Me parece até que estão valorizando só os grangeiros grandes, que estão faturando com os grãos. Porque o ano passado o milho era cereais, ah, o colôno vai ganhar dinheiro, mas quem vai produzir? Só lá para cima onde tem os grandes e o pequeno, gente. Então, olha, essa discussão vai longe, mas durante esse ano vamos empenhar muito para que, como o Juliano falou, na prática, o município está dando a sua condução, mas tem que ir muito além. Se não mudar as regras das leis, logo, logo, a gente vai ver e a cidade vai pagar junto. Obrigado. Vereador Adriano Bressan, agradece e abre mão. Vereador Clóvis Xuxa, agradece e abre mão. Encerrado o espaço do pequeno expediente. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto